E aí eu fui atrás de bastidores para ver como é que o governo brasileiro está vendo essa questão. E o que eu apurei? Vou trazer aqui para vocês. O Brasil já enviou seguidos apelos ao governo da Venezuela para evitar conflitos com a Guiana. O Brasil faz fronteira com os dois países ali no norte do nosso país e quer manter essa região pacífica. Oficialmente, a posição do Itamaraty é que o Brasil não opina, que o referendo de anexação de parte do território da Guiana é um assunto interno da Venezuela, mas nos bastidores foram feitas diversas gestões. Lula enviou o seu assessor especial, Celso Amorim, a Caracas. Amorim é sempre um interlocutor preferencial com os venezuelanos, tem a confiança deles. Ele foi lá recentemente. Lula também conversou por videoconferência com o presidente da Guiana. estava previsto para se encontrar com ele hoje lá na COP, mas as agendas não acabaram batendo. Então, está tendo essa interlocução direta em alto nível do governo brasileiro. No dia 22 de novembro, já tinha acontecido um encontro de ministros da Defesa e de Relações Exteriores. Nesse encontro, o chanceler Mauro Vieira deixou claríssima a posição brasileira de dar preferência por uma solução pacífica quando esse assunto foi discutido e estavam presentes na reunião representantes de 12 países aqui da região, inclusive venezuelanos. E no bastidor da assessoria interna de Lula, o sentimento é de muita preocupação e você sente até uma certa irritação com os venezuelanos, porque o Brasil vê essa discussão como muito inoportuna, porque estamos no meio de um processo em que o Brasil se colocou como um mediador da negociação entre o governo Maduro, a oposição e os Estados Unidos para tentar realizar eleições livres na Venezuela em troca da retirada das sanções. Teve um passo importante nesse sentido recentemente. E aí, no meio dessa discussão, a Venezuela propõe um referendo para anexar uma parte da Guiana. Enfim, esse é o bastidor, a gente vai acompanhar, vamos ver o que vai acontecer no domingo.